Influencer tailandesa foge após roubar 285 milhões de reais de seguidores. O número de vítimas de Nuche chega a 6 mil, segundo o chefe da investigação Watan Ketunpai. A YouTube tailandesa Suchata Kong Supashak, conhecida como Nuche 30, desapareceu depois de ser acusada de roubar 285 milhões de reais dos seus seguidores por meio de um esquema de pirâmide, segundo o jornal Nachoom Tailande. O mandado de prisão foi expedido na última terça-feira 30, mas ela deixou o país antes. Ainda segundo a publicação, o golpe inconsistia em Nuche prometer um valor em investimento aos seus seguidores. Quem investe em uma empresa dela no mercado de câmbio, recebia de volta uma boa quantia de dinheiro. O número de vítimas da influenciadora digital chega a 6 mil. Ela costumava postar fotos nas mídias sociais mostrando sua riqueza com carro de luxo, relógio, bolsas e propriedades, enquanto afirmava que os havia obtido nos investimentos de uma corretora. Os investimentos poderiam ser feitos em dinheiro ou por meio de contrato fiduciário, contou o chefe da investigação, Watana Ketumpai, ao jornal. Ela garantia retorno de 100% do valor investido. Ainda segundo Ketumpai, até o momento, 102 pessoas já registraram queixa após serem ludibriados pela mulher que dava aulas de dança em seu canal do YouTube. Foi descoberto ainda que a empresa da YouTube estava ainda supostamente ligada a outro caso de fraude em Singapura, no qual a mulher tailandesa e o marido singapuriano foram acusados de fraudar clientes com relógio de luxo e produtos de marca. O esquema descrito pela polícia é como similar a um de pirâmide ruim em abril. Foi neste mês que Nuti fez um post no Instagram anunciando ter pedido todo o dinheiro depositado pelos fãs. A polícia espera que mais pessoas venham a público denunciar o caso.